Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui para vos mostrar os meus produtos terminados do mês de janeiro. Então, espero que gostem, continuem a assistir. Não se esqueçam de aceder ao sininho para aceder às notificações dos vídeos, para mais vídeos. E não se esqueçam de subscrever o canal. Então, sem mais demoras, vamos começar com os produtos que eu terminei no mês de janeiro. Vou começar aqui pela pasta Aquafresh, que é esta assim. E ela diz que é a Intense Clean Whitening. Portanto, é uma pasta branqueadora e eu gosto muito das pastas Aquafresh. Aquafresh e Colgate são muito boas. Esta é mesmo branqueadora, gosto muito das pastas branqueadoras. Em termos de bases, utilizei esta da Diadermin. Aqui ela diz que é um Lift, é um BB Cream, é um tom médio. E ele diz que tem na sua composição pró-colagênio. Unifica, ilumina, refresca e tem micropigmentos minerais. É uma base, aliás, é um BB Cream que trata a pele. Portanto, considera-se não um cosmético, mas se calhar um dermocosmético. Gostei, só que não dá muita cobertura. Os BB Creams normalmente não dão muita cobertura. Dão assim um ar mais natural. Portanto, eu normalmente gosto mais de bases, propriamente dos BB Creams. Mas esta da Diadermin é muito boa. Porque já trata também a pele, já tem colagênio na sua composição. Em termos de corretores, terminei o famoso corretor da Maybelline, que é o Anti-Age. É um corretor também de tratamento, que contém bagas de goji e ácido hialurónico. Portanto, é muito bom para a zona ocular. Também já é um corretor que trata a zona ocular. Portanto, o contorno dos olhos. Em termos de águas termais, terminei a Evian, que é esta assim. Esta é de 50 ml. E é uma água mineral natural. É uma bruma facial. Portanto, quando o rosto está assim mais vermelho, quando está com pequenas imperfeições, com manchinhas, com borbulhas, ela atenua, acalma a pele. Gosto muito desta água. Se bem que gosto mais da Avene, mas esta também é muito boa. Testei. Por isso é que eu também mandei só vir as de 50 ml para testar. Em termos de acondicionadores, tenho este da Pantene. Não sei se dá para ver. Este aqui diz que é suave e liso. Ou seja, liso e sedoso. É para cabelos com tendência a frisar. Eu utilizei. É assim, o meu cabelo tem tendência a frisar mais aqui nesta zona. Nesta parte aqui. Portanto, fica com mais volume e começa a frisar quando eu seco o secador. Portanto, este aqui é muito bom. Aliás, todos os xampons e condicionadores da Pantene são muito bons. Em termos de xampum, utilizei este da Essentia. Ele é um liso e sedoso também. Cabelo suave e controlo encrespamento. Lá está a mesma função do Pantene, mas é marca branca do Pingo Doce. Vocês podem encontrar este do Pingo Doce. Este contém bioceramidas, que é um ingrediente ativo com propriedades condicionadoras, protetoras de anti-envelhecimento. Ajuda a alisar o cabelo, evitando o encrespamento. Portanto, é para cabelos normais. Embora eu tenha o cabelo oleoso, mas é para cabelos normais. Outro xampum que eu utilizei para pré-lavagem foi este xampum Baby, que é da Nuki. Não sei se dá para ver. Ele é assim. Pronto, o que tenho a dizer é que é de 750 ml. É um xampum de pré-lavagem, portanto, para lavar o cabelo mais profundamente. E só depois é que utilizava o da Essentia, que é um bocadinho, é um xampum mais cremoso. Portanto, eu utilizo sempre um transparente, depois um xampum mais cremoso. Eu tive caspa, portanto, tive que utilizar este xampum Nizoral. Que vocês encontram nas farmácias, que também é muito bom. Aqui até diz que é para tratamento de psoríase. Ou psoríase, peço desculpa. Não sei muito bem pronunciar. Dermatite seborreica e caspa. Lá está. Este xampum deve-se deixar atuar de 3 a 5 minutos, antes de enxaguar. Traz 100 ml. É apenas ser pequenino, mas muito bom. Aconselho. Outro xampum transparente que eu utilizei, não gostei muito, foi este da Janssen Baby. Não gostei. Para já, porque, olha, como podem ver, é super líquido. Não gostei. Este aqui não... É um reprovado, portanto... Não gostei. Era de pré-lavagem, mas não gostei muito. Sinceramente, de pré-lavagem não fez nada. Mas pronto. Tenho aqui outro xampum da Palmolive. E ele diz que é de aloe vera. E é para cabelos normais. Este sim, é muito bom. Gostei muito. Tem um cheirinho muito bom. Muito bom mesmo. Limpa profundamente o cabelo. É de aloe vera. O que é ótimo. Porque ao mesmo tempo que está a limpar o cabelo, está a hidratar. Como sabem, a planta aloe vera faz maravilhas no nosso cabelo, na nossa pele. Portanto, o xampum é muito bom. Então, espero que tenham gostado. Subscrevam o canal. Não se esqueçam de aceder ao sininho. Para ter as notificações dos vídeos. Portanto, obrigada. E tudo de bom para vocês. Beijinhos. Tchau.